meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor que aonde ela estiver chegando, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu seja um canal para levar a Tua Palavra, Senhor aonde estiver uma pessoa necessitada, aonde estiver uma pessoa sofrendo, Senhor uma pessoa angustiada, oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu te peço, Senhor que essa pessoa seja confortada agora pelo Senhor, meu Pai que o Espírito Santo venha, meu Pai, levar um refrigério até essa pessoa, levar um conforto meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor faça isso com as vítimas da enchente lá no Rio Grande do Sul, meu Pai oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor tenha misericórdia daquele povo, Senhor meu Deus e meu Pai, agora o que eles precisam, meu Pai é do Teu refrigério na vida deles, no coração que o Senhor venha colocar esperança, meu Pai, no coração daquele povo para que eles possam ter ânimo para prosseguir, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor toca no coração do povo que está de bem com a vida, Senhor aqueles que tem alguma coisa que possa ajudar, meu Pai eu sei que tem muitas pessoas que tem posses e não pode chegar até aquele local, Senhor e eu sei que tem outras pessoas que tem o sangue nos olhos, meu Pai o sangue nos olhos que tem coragem de enfrentar, meu Pai a água, o barro, a lama, Senhor, oh meu Pai que o Senhor esteja conectando uma com a outra, meu Pai oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai proteja e abençoa, Senhor eu te peço também, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus seja repreendida todas as forças do mal aquelas forças que não ajudam e estão impedindo aquelas que ajudam, Senhor que elas sejam amarradas, acorrentadas e lançadas de volta para o abismo em nome do Senhor Jesus, meu Pai em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai abençoa, meu Pai, grandemente todos aqueles que estão ajudando, meu Pai aqueles que ajudaram, aqueles que estão ajudando e aqueles que ainda vão ajudar, Senhor oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai em nome do Senhor Jesus, meu Deus oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai abençoa a todos, meu Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus que aonde foi devastado pelas trevas, meu Pai que as flores da esperança venham a brotar, meu Pai venham a florir é o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e quem crê, diga graças a Deus e quem crê, diga graças a Deus